Dando aí continuidade à aula de Leishmania, entenderemos agora a origem das lesões cutâneas oriundas da infecção por Leishmania. As lesões típicas observadas no tecido cutâneo de cães parasitados decorrem do comportamento proliferativo observado por formas amastigotas no interior de macrófagos tecidoais, que atuam como células alvo de infecção pelo protozoário. Como consequência deste comportamento parasitário, a célula infectada sofrerá lise, deflagrando na região o intenso processo inflamatório, mediado aí por mediadores derivados de componentes de membrana celular, como prostaglandinas e leucotrienos. Como falado, essas lesões coincidem com o local da picada do vetor parasitado. Em cães, as regiões mais suscetíveis ao desenvolvimento destas lesões são a região do focinho, região periorbicular, pontas de orelha, regiões dos membros pélvicos e membros torácicos, ou seja, áreas do corpo que apresentam pelagem mais esparçada, pelagem mais rala. Notem nesse paciente como a pele mostra-se hiperêmica ao redor dos olhos. Estas lesões levam na região intenso prurido, que favorece alopecia, por exemplo. Hiperemia. Aqui um quadro mais avançado, né, de lesões, né, de natureza hemorrágica, acometendo a região da face, né, parte do focinho e região da orelha. Estas lesões atuam como porta de entrada para o estabelecimento de infecções bacterianas secundárias, especialmente por estafilococos áureos. Estão favorecendo com isto o desenvolvimento de quadros de dermatite estafilocóxica, né, em consequência destas lesões cutâneas. Então, durante o tratamento do animal, a assepsia destas lesões deverão ser realizadas. O animal portador ainda desenvolverá quadros de anorexia, o que então progride para um emagrecimento, caquexia, apatia, além de febre. Já na leishmaniose visceral canina, clinicamente, a infecção iniciará com o desenvolvimento de lesões cutâneas no local da picada do vetor parasitado. Estas lesões são mais superficiais, geralmente mostram-se nodulares, não evoluindo para úlceras. Porém, há casos que evoluem para úlceras mais superficiais, de cicatrização rápida. Em virtude ao comportamento típico de leishmania chagase, após o primeiro ciclo replicativo do parasito, este se disseminará via circulação hematolinfática, alcançando diferentes órgãos do hospedeiro, como medula óssea vermelha, fígado, baço e linfonodos, principalmente, já que são órgãos que apresentam densamente polvoados por macrófagos. No interior desses órgãos, o parasito, no interior de macrófagos situados nestes órgãos, o parasito dará continuidade ao seu ciclo proliferativo, Culminando, então, com desordens clínicas importantes, favorecendo com isto ocorrência de hepato e esplenomegalia, anemia, leucopenia e trombocitopenia, em decorrência aqui ao comprometimento medular, quadros de enterite hemorrágica e necrótica, poderá ser verificado, em virtude aqui, ao comprometimento da mucosa intestinal pela infecção, quadros de hipoalbuminemia serão ainda demonstrados, em virtude aqui a uma disfunção hepática, favorecendo com isto a ocorrência de edemas generalizados, além de derrames cavitários na ordem de acite, o que é acite? É a presença de líquido na cavidade peritonial. É muito comum cães calazarentos, portadores de leishmaniose visceral, desenvolverem uma insuficiência renal crônica, mediada aqui por imunocomplexos, que acabam por depositar no glomérulo renal desses pacientes, agravando ainda mais o prognóstico clínico inicial. Para exemplificar, pacientes cães portadores de leishmania chagase. Observem aqui que a leishmaniose visceral também cursará com lesões cutâneas. Então, é a fase inicial da infecção. Geralmente, essas lesões, elas são observadas na região da face, em torno dos olhos, região periorbicular, periocular. Ponta de orelha e focinho. Aqui, lesões cutâneas verificadas na região medial de membros pélvicos. Tá? Estas lesões, elas são acompanhadas por intenso prurido, o que favorece aqui a ocorrência de infecções secundárias bacterianas, além de alopecia na região. O animal desenvolve ainda um quadro de anorexia que evolui para caquexia, que é um emagrecimento progressivo. Há ainda o desenvolvimento de um quadro de onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas. Por que isso ocorre? Um animal apático, portador da leishmaniose, não apresenta o comportamento de cavar, de lixar as unhas. E em consequência a isto, verifica esta anormalidade, né, esse crescimento anormal das unhas. O período de incubação da infecção é de 10 dias a 24 meses, apresentando uma média de 2 a 6 meses. O período de incubação é o período que vai do momento da infecção até o desenvolvimento dos primeiros sinais e sintomas clínicos. Este período ele é modulado em virtude à capacidade imunológica do hospedeiro, bem como a carga parasitária relacionada com a infecção. Por muito tempo, a leishmaniose era uma doença que acometia animais silvestres, uma infecção típica de animais silvestres que se limitava a ambientes de matas fechadas, uma vez que é o habitat natural do lutzomia, que é o inseto vetor. porém em consequência a atividade antrópica um homem tem modificado o ecossistema. Seja aí para o extrativismo vegetal, comercialização de madeira, favorecendo então desmatamento de matas, seja para expansão de fronteiras agrícolas, para criação de gado, é muito comum isso na Amazônia, por exemplo, construção de rodovias, construção hidroelétricas. Bom, como consequência disto, o vetor, bem como reservatórios, animais, reservatórios, tem migrado destas áreas modificadas em direção aos centros urbanos, peri-urbanos, de modo então que atualmente a leishmaniose mostra-se endêmica em grandes metrópoles brasileiras, como BH, Distrito Federal, Regiões do Nordeste, Bahia, Ceará, Fortaleza, Rio de Janeiro, dentre outros. Na imagem obtida a partir de uma análise microscópica realizada mediante biópsia e estudo histopatológico de um cão portador de leishmania chagase e de um hamster portador de leishmania brasileenses, é possível observar a presença de macrófago na verdade macrófagos nessa imagem a gente consegue observar dois macrófagos abarrotados de amachigotas em seu citoplasma então esta informação laboratorial confirma o diagnóstico da infecção tá por leishmaniose então é um método aqui direto tá porque visualiza diretamente formas parasitárias a biópsia das lesões cutâneas é uma biópsia excisional realizada na periferia das lesões então para a biópsia preconiza lesões mais recentes e a e o fragmento da lesão que será analisada deverá ser colhida né coletada da periferia da lesão uma vez que nesta região o parasito se concentra em maior número antes da biópsia é recomendado a assepsia da lesão com água e sabão neutro pode ainda realizar uma biópsia aspirativa a partir de seringa e agulha onde por aspiração o material da lesão será coletado e analisado em microscopia ótica além do estudo histopatológico realizado mediante biópsia como alternativa em diagnóstico laboratorial destacamos ainda os testes moleculares baseados na reação em cadeia da polimerase além dos testes né ou provas biológicas que consiste na inoculação de material suspeito de infecção em animais de laboratório roedores por exemplo bom após o período de incubação estes animais inoculados desenvolverão ou não sinais e sintomas típicos da infecção confirmando ou refutando a suspeita inicial como métodos de diagnóstico indireto destacamos os exames sorológicos preconizados aqui para pesquisas de anticorpos anti leishmania como teste padrão é preconizado a reação de imunofluorescência indireta por apresentar maior sensibilidade quando comparado com o teste de ELISA que é um teste indicado para triagem de pacientes uma desvantagem aqui do método sorológico é a ocorrência de reações cruzadas favorecendo com isto a obtenção de resultados falso positivos a reação cruzada ocorre principalmente para o gênero tripanossoma o tratamento para a leishmaniose cutânea ou tegumentar canina é baseado mediante a administração de algumas drogas como os antimoniais pentavalentes como exemplo de antimoniais temos o glucantime a droga em questão atua de forma seletiva inibindo enzimas do parasito necessárias para a glicólise e a beta oxidação de ácidos graxos como consequência desta inibição enzimática o parasito não consegue produzir ATP e morre por inanição em associação aos antimoniais verifica a administração de anfotericina B que é um antifúngico que atua interferindo com a síntese de ergosterol pelo parasito o ergosterol é um constituinte básico de membrana celular comprometendo com isto a replicação parasitária além do tratamento para animais portadores verifica a presença de métodos de prevenção dentre os quais destacamos a vacinação bom a lei chimune teve a sua licença suspensa pelo mapa em 2014 por não atender exigências de eficácia vacinal então atualmente temos no mercado a título de comercialização apenas a lei Chitec trata-se aqui de uma vacina de antígeno recombinante obtida aqui a partir de proteínas de superfície que são proteínas A2 de alta natureza propriedade antigênica localizada exclusivamente na superfície de formas amastigotas do parasito no caso de leishmania tá Segundo estudos a vacina o imunógeno em questão confere uma proteção de 96,4% contra a leishmaniose visceral ok isso equivale uma eficácia vacinal de 71,3% no entanto mesmo cães vacinados poderão adquirir a infecção porém probabilidade menor cães a partir de quatro meses poderão iniciar o protocolo vacinal que corresponde em três doses com intervalo entre doses de 21 dias por via subcutânea somente após as três doses o hospedeiro ele é considerado imune contra leishmania chagase é recomendado a revacinação anual aqui sendo administrada apenas uma única dose por ser um grave problema em saúde pública a leishmaniose ela é considerada uma infecção de notificação compulsória assim o médico veterinário que confirmar o diagnóstico de leishmania chagase em cães deverá notificar a secretaria de saúde do município ou a vigilância epidemiológica municipal ainda como premissas para o controle da leishmaniose é imprescindível o diagnóstico e o tratamento de humanos portadores uma vez que o homem poderá também atuar como reservatório do parasito identificação de cães calazarentos e a indicação de tratamento para cães positivos hoje não é mais orientado o sacrifício a eutanásia de cães portadores de leishmaniose visceral como por muito tempo foi é também imprescindível o controle do mosquito vetor a partir de inseticidas com base de delta metrina ou então o uso de colares para cães com ação repelente como é o caso da coleira escálibur que cientificamente mostra-se eficaz né por aproximadamente quatro meses tá então é uma medida bastante eficaz na prevenção da leishmaniose em cães né o uso dessas coleiras o manejo ambiental para o controle vetorial é complicado uma vez que a fêmea né o mosquito fêmea fecundado não requer água para oviposição mas sim matéria orgânica em decomposição então o manejo ambiental para controle vetorial é bem complicado bom em 2008 foi homologado uma portaria interministerial né do ministério da agricultura pecuária e abastecimento na qual proibia o tratamento de cães portadores da leishmaniose visceral com produtos de uso humano ou não registrados pelo mapa a indicação de cães calazarentos era a eutanásia mesmo mesmo demonstrando clinicamente assintomáticos esta conduta era justificada na pauta de que cães portadores configuram como reservatórios do parasito ao homem porém esta conduta nunca mostrou eficaz mesmo com a eutanásia de cães calazarentos a incidência da leishmaniose visceral humana não diminuía em várias regiões sob pressão da comunidade científica médicos veterinários e protetores de animais foi homologada em 2016 uma norma técnica conjunta entre o mapa e a secretaria estadual do Mato Grosso do Sul na qual autorizou o tratamento finalmente o tratamento de cães portadores de leishmaniose visceral o único a única droga que apresenta licença pelo mapa registro pelo mapa é o milteforan a base é a miltefosina para o tratamento de cães portadores da leishmania chagase o milteforan não leva a cura parasitológica porém diminui significativamente a parasitemia no cão de modo então que o cão portador tratado não conseguirá infectar vetores então o tratamento ele é baseado na administração da droga por via oral numa dose de dois miligramas quilo uma vez ao dia durante vinte e oito dias a droga leva uma imunomodulação induzindo a resposta imune celular do hospedeiro mediada aqui por linfócitos T promovendo com isto a diminuição da parasitemia no hospedeiro não é hepatotóxico nem nefrotóxico a cada quatro meses o animal em tratamento deverá retornar ao médico veterinário para uma reavaliação clínica laboratorial parasitológica pelas citologias de linfonodo e medula óssea o tratamento com milteforan pode ser repetido caso note-se um aumento da parasitemia do paciente �клад their quale Hero dificil comentário ou lo omo aux quale UE